A Escola Básica Central de Bidau Akadiru Hun vai devolver o orçamento do Estado no valor mais de 10 mil dólares aos cofres de Estado. O diretor da Escola Básica Central de Bidau Akadiru Hun, Mateus Pinto Tilman, promete devolver o orçamento do Estado no valor mais de 10 mil dólares americanos para os cofres de Estado. A dotação, segundo Mateus Pinto Tilman, integra-se do Programa de Merenda Escolar para as Escolas de Bidau, Meteau, Massau e Nularan. O orçamento será devolvido após a realização do exame nacional e passagem de classe. Mateus Pinto Tilman informou que o orçamento não foi executado devido à situação pandêmica. Não, sobre a merenda escolar, eu hoje já disse que eu ainda não era para implementar. Como Covid-19, uma sala cabe só 25 alunos e não posso implementar. Porque nós vamos começar essa merenda escolar só para 20 dias. Mas eu contei, era para implementar 60 dias. Por isso que eu não tenho um confuso para implementar essa merenda escolar. Por isso eu remolso outra vez para o nosso banco, depois do exame. Estas escolas gastaram, no entanto, 3 mil dólares para a implementação do Programa de Merenda Escolar durante 5 dias. Verônica Bauros, Lucas de Acosta, na Reportagem.